Quando eu fui ferido, tento mudar das verdades que eu sabia Se sobraram restos, que eu não esqueci, toda aquela paz que eu tinha E eu que tinha tudo, existo, estou mudado a meia noite, meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer E eu queria tanto estar no escuro do meu quarto a meia noite, meia luz, pensando Daria tudo por meu mundo e nada mais Não estou bem certo, porque ainda vou sorrir Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia E eu que tinha tudo, existo, estou mudado a meia noite, meia luz, pensando Daria tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto a meia noite, meia luz, pensando Daria tudo por seu mundo e nada mais Daria tudo por um modo de esquecer E aí